Maze Music Marinho to vir luta na luta, espero que vence essa disputa Se aqui ter reira e no caminho, anyway chevan basa Falta porco a se cansar, veço como a voz cansar Tama é loca canta no meu mic, grana hit não tira o som Vida, puta, aumento, volume Não me empurro na lama, pulo Esses vizinhos são inclinos Rap em minha casa, mamã Eu sou ótimo no que faço As supinas, calma lá no cigarro Se parar muito, não dá-me sai Pus a minha mente nisso, desde puto Tô com o meu benga, já tranquei a cara Rambo dessa merda, já pus a fita Quase o ano parado, ninguém supera o filho Mas para o lento de casa, chegou Vamos se ler, baby Quando eu vou pra Maze Music Baby, per se eu não puder, eu não sei O que você quer Nostra nota será constante A vida é muito vaciana Vem que te ve que não vou carro Nome modo no terra, não vou te encher Oh, 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 oh. Ah, 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 ah.